Olha só então pessoal, agora nós vamos passar para vocês o kit da Fachini, que ele é composto por Fachini, Fachini Play, Fachini Personagens. Olha só, o kit ele é composto por conjuntos e vestidos. A coleção é a coleção nova, a coleção 2019. As peças estão lindas. A qualidade, o tecido da Fachini é sensacional, a grade vai do P ao 10 anos. Hoje nós temos disponíveis a caixa com 50 peças e com 100 peças. Olha esse vestido da Play, olha o detalhe atrás dele, gente. Então cada peça da coleção 2019 faz toda a diferença. Não perca tempo, antecipe os seus pedidos para o dia das crianças para que chegue a tempo. E para que vocês tenham as mercadorias, coleções novas, com a qualidade show de bola. Então esse kit é o kit da Fachini, composto por peças de meninos e meninas, na grade do P ao 10 anos. Disponível hoje com 50 e com 100 peças. Não perca tempo, venha para cá, adquira agora mesmo o seu. Tem peças de personagens, a peça anterior com uma calça pantacour, faz toda a diferença. Não perca tempo e venha para cá. 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 É ótimojacho. Obrigado.